Fala minha tropinha, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer pra vocês aí todos os cuidados que você tem que ter para não tomar ban no X86 da Xiaomi, certo? Segundo dia com vocês aqui, jogando só nele, nessa conta aqui. Ah, essa conta não é secundária, não sei o que, tropa. Olha essa UMP, tá ligado que UMP é essa aí? É a UMP mais rara. Se não for a skin mais rara que tem de arma, ela é uma Dai, certo? É o primeiro evento de recarga aí de skin de arma que veio, velho. Então, velho, eu vou mostrar pra vocês a sense que eu tô utilizando aqui, velho. Que tá muito boinha mesmo. E os cuidados que você tem que ter, né, velho? Tá ligado, né? Que é melhor evitar de que tudo, né, velho? Tem muita gente aí, velho, que tomou banho e disse que foi ele e tal. Cara, tem muita gente aí que usou alguma coisinha diferenciada ou... Chegou a atualizar algo do tipo, sei lá. Tropa, eu não sou bom de 12 não, mas essa sense pra 12 tá muito boa, velho. Muito boa mesmo. Tá muito gostosinha, velho. E essa 12 tá muito roubada, velho. Olha. É só acostumar com essa 12 aqui que o bicho vai pegar, velho. Agora a UMP, meu Pitch. O bicho tá pegando aqui, velho. Tropa, todo dia eu faço live aí à tarde, esticando pra noite aí, jogando 4v4 aí com a galera aí. Que eu tô tentando treinar e melhorar a minha jogabilidade. Eu não tenho tanto tempo, então... O que é que eu tô fazendo? Tô fazendo salinha, jogando com a galera aí pra melhorar. Então vamos lá. Quais os cuidados que eu tenho que ter primeiro, Capone? Primeiro eu vou mostrar os cuidados. E depois eu vou mostrar essa sense aí, certo, Tropinha? Lembrando, eu tô usando o 4.240.30.000 e 2, certo? Da Blue Stakes. Vamos lá. Primeiro cuidado, Tropinha. Você tem que vir aqui, velho. E deixar a Play Store desativada. Esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Vai em aplicativos. Procura lá, Play Store. Vem em Play Store. Vocês podem ver que apareceu ali desativada. Aí você vai apertar aqui, é, força parada. E vai clicar aqui, desativar, certo? Pronto, desativou. E outra coisa muito importante, nem loga, velho. Quando aparecer pra você logar, você nem loga. Você bota lá pro lado. Aparece lá, fazer isso depois, se eu não me engano. Aí você clica lá e bota pra fazer isso depois. Certo? Outra coisa muito importante. Vocês podem ver aqui que eu não fiz root, velho. Eu não utilizo o Color Change. Não utilizo o Screenshift. Nada que possa, é, tem que fazer root. Então, o emulador não tá feito root, velho. O que é que eu fiz? Só baixei e configurei ele. E vim aqui apk e instalei o aplicativo aqui que eu exportei do meu celular pra cá, certo? Que esse é aqui base, certo? Então, faz isso. Você não vai fazer root, não. Agora, o único problema que a gente tá acostumado a jogar com tela esticada, vai ser esse. Você não vai poder colocar tela esticada através do Screenshift. Você pode colocar através do emulador, tá ligado? Mas, não é a mesma coisa, não. Eu já coloquei, sinceramente, eu jogava muito com tela esticada. E não é a mesma coisa, velho. Você colocar pelo Screenshift e colocar pelo emulador. Tá ligado, tropa? Não é a mesma coisa, velho. Não é de jeito nenhum. Tá, mas, olha, tá. A Sense tá gostosinha. Às vezes dá uma grudada no pé, mas é normal. Então, vamos lá para a Sense. Tropa, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aí é a propriedade do mouse, certo? Propriedade do mouse, eu sempre, sempre, depois que eu mudei pra isso aqui, sempre tô utilizando sexto pino com aprimorado desmarcado. Testa aí, tem gente que gosta com aprimorado marcado. Eu prefiro desmarcado. Parece que a Sense fica mais leve, mais solta, tá ligado? Você consegue subir mais fácil. Ela gruda menos no cara, tá ligado? Deixa eu ver mais aqui. Vamos lá, paciência no jogo. Tropa, essa aqui já tá regularizadinha. Já tá reguladazinha. Isso na minha mão. Lembrando que isso aqui é muito individual, certo? Eu boto zero. Eu tava regulando, passei a outra, tá toda regulando isso aqui. A questão de 4X e 2X e Red Dot. Então, ficou zero, 27, 40 e 4X, 83, certo? Então, isso aqui é pessoal. Zero, geral zero, não. Geral zero, tem que ter zero zero. Por quê? Você só vai regular através do X e Y do emulador, certo? Vamos lá para as configurações do emulador. Eita! Meu, Pete. Essa upzinha tá cantando. Aparece na nave lá que você vai ver lá. Aqui tá muito gostosinha, beleza? Vamos lá para as configurações do emulador. Visualização. Eu tô utilizando, velho, a que vem recomendada. 1.600 por 1.900. DPI, eu tô utilizando através do BSTWICK 440 de DPI, certo? Eu recomendo usar ou 440 ou 1.000 de DPI. Eu tô gostando muito da 440 hoje em dia. Eu já usei por muito tempo a 1.000 de DPI, mas agora eu tô usando 440 e tô gostando, certo? Mouse. Eu tô usando no mouse 1.000 de DPI. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 1.000 de DPI, rapaz. Eu tô usando 1.000 de DPI, certo? É, lembrando, trope, a sensibilidade é, vamos dizer assim, é muito pessoal. Então você bota, usa como base, tá ligado? E depois você, como é que diz? Agrega, vamos dizer assim. Bota no seu estilo. Usa ela como base. E aí vai depender da sua remada. A minha remada é muito pouca. Eu remo muito pouco. Eu não sou aquele cara que fica remando muito. Se eu remar muito, acontece isso. Se eu fizer aqui, por exemplo, que nem o Steak faz, que eu vejo a live dele que só mostra a mão. Acontece isso. Sobe pro teto, tá ligado? Tem que botar... A sense dele é muito baixa, muito pesada. A minha é bem levezinha, velho. Bem levezinha mesmo. Porque eu mexo o mouse, vamos dizer assim, três dedos, vamos dizer assim. Pra poder subir capa, tá ligado? Então, quem gosta da sense rápida, essa sense é ideal. Mas pra quem não gosta, pega as outras configurações e vai ajustando no seu estilo, certo? Agora vamos lá pra ver a configuração do Addyne. Tropa, Addyne. Eu tô usando o desempenho, o PGL. Não tenho placa de vídeo, então a minha é um board, né? Já vem no processador, a Vegas 8. Textura desativada. Tô usando quatro núcleos. Lembrando, tropa. Eu tô usando assim depois da nova atualização, né? Depois da atualização, eu boto no máximo o mesmo núcleo. E RAM, eu tô colocando dois. Apesar de eu ter 16GB de RAM no PC, eu só coloco dois aqui. Que, como eu parecia, quando eu tava botando no... Ou eu botava no talo aqui, quatro GB de RAM, ficava tipo dando umas travadas, tá ligado? Como se você estivesse forçando. Então, eu deixei em dois e ficou legal. Já tem um tempo que eu tô usando assim. No 6.8.6, tem gente que quer fazer um bug de FPS. Cara, eu não gosto porque eu vou com bug de FPS. Como o meu PC não é um PC bom da NASA, tá ligado? Então, ele fica tipo auxilando muito. E dá aquela, sei lá, desgrudada, tá ligado? É, uma lagada. Então, eu boto em 90, pra mim, ficou muito bom. E automático isso aqui. Notificação. Isso aqui, geralmente, é pra deixar desativado. Mas eu esqueço de desativar isso aqui. Toda a configuração. Preferência. Aqui eu não mexo. Aqui eu não mexo. Avançado. Tô usando o ROG 2, como sempre. Aqui eu não mexo. Aqui eu tô usando a minha CCX 1,3 e 0,99. Vou entrar lá pra vocês verem lá os azuis que eu tô usando. Olha, dropa. 4.240, 0.30, 0.1002. Esse, esse Blue Stakes tem lá no Best Week, beleza? No site da Best Week. Quem quiser, é só ir lá baixar. Facílimo, facílimo. E agora eu vou ir lá, entrar no campus. Nos campus. Nos campus. Cadê? Dropinha. Aí, ó. Eu tô usando o XY, campus XY, padrãozera, né? 7,6550. Eu uso o parado de partida no Q. Se eu perder no X, que é mau uso. Accessibilidade X, 1,13. Separado Y, 0,99. O ajuste, eu tô usando o 16,450. Mas tem mais dois ajustes aí, que ficou muito bom no X86. No X86. E eu vou trazer pra vocês aí nos próximos vídeos aí. Que eu tô só dando aquela ajustada na Sense. Que tem que mexer um pouquinho, beleza? Então, é isso, tropinha. Essa aí, eu acho que... Já mostrei tudo já, eu acho. Não tem mais o que mostrar. Já mostrei. Sim, e o gráfico, quando eu tô utilizando, véi. Cadê? Eu tô usando o gráfico. Olha, no Ultra, normal, desligado. E alto. Ah, pra quem tá achando que minha conta não é uma das principais que eu tenho. Vou mostrar aqui pra vocês aqui o cofre, né, véi. Tá ligado? Olha, só de pacote, véi. Só vou mostrar aqui só os pacotes que eu tenho. Os conjuntos. Os pacotes não, os conjuntos. Olha. Essa aqui é a minha conta mais gemada, véi. A mais rara é a outra, mas essa aqui é a mais gemada. Era a mais rara, né? Porque tinha o copo final verde, né? Então, essa aqui é uma das minhas principais contas. Sim, véi. Aqui eu tenho a calça angelical azul, normal, tá ligado? Cadê? Tem o cobra. Aqui eu tenho todas as camisetas de time antiga. Tá ligado? E... Deixa eu botar outro personagem aqui pra você ver. Os personagens é tudo full, tá ligado? Essa é a minha conta principal mesmo, tá ligado? E... Uma das principais. Porque eu tenho duas principais, né? Essa e essa daqui, que tá aqui na guilda. Deixa eu ver. Lista de membros. Essa outra aqui. Essa aqui é uma delas, certo? Essa é uma. Que é a que tem topo final verde, topo final roxo, a calça angelical... Ah, eu acho que eu tenho a calça angelical verde. Deixa eu ver se é dessa daqui, ó. A vermelha, a calça angelical vermelha. Não sei se é dessa, se é da outra ali. É, na outra. Ah, na outra. Na outra eu tenho as duas caixões angelical. E... É isso, tropinha. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. A sexta tá aí. Tome cuidado. Faça tudo o que eu tô falando aí. Segura o vídeo que eu tô usando direto aí. O 686. Amanhã tem mais vídeo aí. E trago mais informações pra vocês, beleza? Lembre-se sempre, tropinha. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tamo junto, é nóis. Fui. É nóis, tropinha. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma